Eu sempre acreditei que a qualquer hora eu pudesse te deixar E pensei que sem você não poderia nunca me queixar Mas quando fiquei sem te ver, então é que eu pude entender E não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você